E salvação a mensagem que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível algum dia conquistar o guerreiro E tô com espada em punho, transformo em texto certo tudo que é Senhoras e senhores, Minecraft e hoje, cara, eu vou mostrar pra vocês novos arcos que deveriam ser adicionados aqui no jogo E eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, cara, deixa muito like nesse vídeo que é muito importante, tá bom? E se você for novo no meu canal, se inscreve, tá? É muito importante mesmo, eu tô em rumo a 3 milhões de inscritos E hoje, galera, tô aqui mesmo pra mostrar pra vocês, então, esses novos arcos, cara, tem muito arco aqui, tá ligado? Muito arco mesmo, e eu quero que vocês comentem, mano, né? Se vocês vão curtir ou não esses arcos, né? Não sei, vamos ver, vamos ver Bom, vamos começar aqui então com o arco de ferro, de fiero É muito simples, muito fácil, a gente coloca assim, né? No formatinho do arco e pega aqui o arco de ferro, que é o Iron Ball Né? Aqui já vou pegar a flecha, né, mano? Já vou pegar algumas flechas aqui E, cara, esse aqui é o Iron Ball, galera Como vocês podem ver, eu acho que ele deve dar bastante dano A gente vai fazendo os arcos aqui, e depois da noite a gente testa com os mobs, tá ligado? Então, vamos que vamos Agora a gente tem aqui o arco de ouro, mano Aqui é muito simples também de fazer, não tem muita dificuldade Beleza? Fizemos aqui também o arco de ouro Olha que bonito, galera Muito legal, já viu que o arco de ouro, ó, já dá uma mudada, né? Já fica bem diferente mesmo, tá? Agora a gente tem aqui o The Diamond Diamond, sim, Diamond, que é aqui, aqui, ó A gente vem, mano, na mesma pegada e faz isso aqui, ó Prontinho De Diamond ainda é maior ainda, dá um ligue Começa assim do ferro, aí do ouro, aí pro diamante Olha isso aqui, mano, muito louco mesmo, né? Muito top, eu quero muito testar o dano desses arcos, galera Juro pra vocês, mano De verdade, será que por ser ouro ele quer dar mais rápido? Acho que não, né? Acho que, acho que não Boa, beleza Temos aqui agora também uma besta de iron Sim, galera, uma besta de iron Uma crossbow, né? Bom, a gente vem aqui, aqui e fizemos uma crossbow de iron Mano, que incrível, velho Juro, isso é incrível demais, velho Ó, ó Muito louco Mas muito louco mesmo, né? Bom, agora a gente também tem a crossbow de ouro, tá? A de ouro também muito fera Né? A gente coloca aqui, aqui, aqui E eu não fiz, eu não fiz O que que eu tô fazendo de errado? O que que eu tô fazendo de errado aqui, mano? Tô ficando triste Ah, é aqui Aqui, 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 não é? Ai, meu Deus O que eu tô fazendo de errado no cross aqui, galera? Ô, meu Deus do céu Eu descobri o que eu tô fazendo de errado Eu preciso de ferro Vou ter que pegar aqui no criativo ferro, galera Olha, eu tinha que deixar tudo no jeitinho E mesmo assim eu precisava de um item, cara Eu não acredito nisso Bom, a gente vai vir aqui, aqui Aí coloca aqui, 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 aqui E pronto Fizemos aqui a crossbow de ouro Yo! Olha que bonita, mano Haha Muito fera mesmo, mano Muito lindo, velho Ó, podem ver o tamanho, ó Ah, não sei se... Acho que de ouro é maior, né? Não sei, não sei Bom, vamos então agora Pra de diamante Que também é muito simples Muito fácil Que basicamente vem aqui Aqui, eu acho que é assim Acho que bota um ouro aqui Ai, meu Deus do céu, cara Eu tô ficando burro Eu não presto atenção nas coisas Eu faço errado Precisa de um ferro também, mano Como assim, velho? Eita, prela O tamanho da crossbow de diamond, mano Você é louco? Ela é gigantesca, pessoal Olha isso, mano Muito top Bom, agora temos aqui Um item de netherite, né? Ué, tem que ter, né, mano? Netherite é netherite, né, pai? Não dá, não dá Boa, vem aqui, aqui E agora? Aqui? É, boa, fez Mano, netherite crossbow Como vocês podem ver Temos aqui a netherite crossbow, mano Véi Olha isso, mano Nossa, e tá com fogo Caraca E agora o arco de netherite, né, mano? O arco de netherite, velho Bom, a gente coloca aqui, aqui Aí acho que coloca aqui Acho que aqui, aqui E assim Yo Arco de netherite Será que pega fogo também? Esse já não pega fogo Bom, fechou, galera Temos aqui, então O quê? O arco de ferro, né? O iron bow Temos aqui o gold bow Que é o de O arco de ouro Temos o arco de diamante Que é o diamond bow E também temos aqui A crossbow de iron, né? De ferro A crossbow de ouro A crossbow de diamante A crossbow de netherite E o arco de netherite, cara Sim A gente tá muito poderoso Muito forte aqui hoje no minecraft, cara Esses itens aqui são itens deuses, mano Então A gente vai testar Nos mobs aqui Cada item desse, galera E, mano Deixa eu ver uma coisa Pera aí Ah, é porque eu tô pegando a flecha de volta Achei que eu não tava gastando Tá ligado? Bom Vamos começar testando aqui nos porcos, mano Vamos ver Nossa Um tapa Um tapa, meu irmão Vamos nos porcos aqui, ó Opa A vinha protegeu ele Calma Ih O de ouro é ruim Ô, louco, mano O de ouro é ruim Ó, testa de novo o ferro Ó Caraca, o de ouro é ruim O de ferro é melhor que o do ouro Tem outro porco aqui, ó Vamos testar Realmente O arco de ferro é melhor que o de ouro, galera Que loucura Meu Deus Bom, vamos testar o de diamante, né? Diamante a gente não tem nenhuma dúvida do quão forte ele é E do quão poderoso ele é, né, cara? Querendo ou não É um arco totalmente top, mano Lá no porco, ó Matei de primeira Matei de primeira, é O arco de diamante é muito útil O que que é isso aqui, mano? Oita Tem ouro aqui Aqui, ó Uns itenzinhos Ô, louco Ô, louco E tinha também É, pô Caraca, mano Maçã do note Maçã do cap world Isso aqui, velho Que isso? Ó, vou testar o de ouro na galinha Acho que mata É, agora matou Também foi bem perto, né? Mas, mano Na moral O arco de... Como fala, galera? O arco de... De ouro Sei lá, mano Tô sentindo que ele é meio fraco, velho De verdade mesmo Tô muito sentindo isso, mano Eu vou colocar mob aqui Night Pronto Agora quero ver com os mobs Ó, vou tacar lá na ovelha, ó Agora matou Agora tá matando Que estranho Tá, tudo bem Ó, vou ver na ovelha aqui, ó Peraí É, estranho Bom, testamos os arcos aqui Funcionou agora Bora Crosbo é difícil Mano, eu odeio Crosbo Sei lá, acho bonitinho Mas eu não curto usar Crosbo Sou bom e velho Arco e flecha Ó Crosbo é top, velho Crosbo de ferro também É muito top mesmo, galera Vamos ver a Golden Crosbo Deixa eu ver É, agora matou com hit Tá ligado? Ó o zumbizão Peraí Toma É, não matou com hit Mas acho que com dois hit mata Vamos ver com esse aqui Toma Boa Ó Será que tem esqueleto, mano? Esqueleto Aqui, ó O quê? Ele tá com... De ouro Fica uma flecha com slowness Toma O que é isso? Ó Vamos ver de netherite Adeus, zumbi Não queria fazer isso Boa Mano Preciso comer Eu não vou comer a Cap Roads aqui Porque dá dó, mano Na moral Peraí, tinha que comer qualquer coisinha aqui Mas só pra recuperar minha vida Calma Mano, na moral Que da hora, galera Juro, esses arcos são muito feras, mano Vamos ver a Crosbo de netherite Aqui, ó Boa Nossa Opa Calma Ah, ele morreu com o fogo da netherite, ó Peraí Boa Ah, esqueletão Pera Ai Meu Deus Meu Deus Calma Não Que droga, mano Na moral Dois esqueletos contra mim É complicado, viu, velho Não tem como, não Bom, vamos continuar, galera Vamos continuar Esse pântano aqui é cheio de mob E é muito bom aqui Porque é isso que a gente quer Testar os arcos, mano Realmente, mano São arcos, assim, incríveis Que, velho Pega fogo, mano Boa Putz, grila, mano Mas os mobs estão juntando muito em mim, mano Calma Tô me sentindo um caçador de vampiro aqui Com essas crossbow, tá ligado Ah, é? Você não vai morrer de primeira? Morre pelo fogo, então Caraca, o fogo é muito OP, mano Juro Cê é louco, galera Esse fogo aí ajuda bastante a gente, mano Calma E também nessa versão 1.16 O arco ficou mais Como que eu vou dizer pra vocês É mais difícil de acertar, né, galera Então Tem esse pequeno probleminha Toma Nossa, essa aqui foi uma jogada épica Toma Toma Ó, viu? O arco tem um nerf Verdade, mano Tem um nerf do arco Eu tenho que pegar mais uma distância, né Então, ó Vai na perna, na perna, na perna Toma Outro vindo lá, ó Entendeu? Eu tenho que pegar mais uma distância Puxar mais o arco, né Ó Viu? Nem que o netherite matou de primeira Tem tipo um delayzinho, eu acho Do arco, mano Tenho certeza, véi Deixa eu comer uma caproot aqui Boa Toma Calma Calma Toma Olha o esqueletão ali Morreu Ó, na moral, véi Cê é louco, mano Sério Eu queria muito que tivesse arco de netherite Arco de diamantes, parada Na moral, mano São coisas do Minecraft que deveria ter, né, cara Eles deveriam investir mais no PVP do Minecraft, né, mano Colocar esses arcos aqui Diferentes e tal Também não só do PVP Eu digo, eu digo assim É... Mostrar mais os minérios do jogo Usar mais os minérios do jogo, né, mano Faltou ter um arco de esmeralda Mas, realmente, a esmeralda virou dinheiro no Minecraft, né Virou Coisa de villager e tal, então... Ah, você tá se escondendo, parça Então, não vai ser tão útil assim, né, cara Mas, pessoal, eu curti muito Comenta o que vocês acharam desses novos arcos aqui do Minecraft Vocês acham que deveriam ser adicionados no Minecraft? Eu acho que sim, cara Deveria ter arco de qualquer minério, né De esmeralda, de ferro, de ouro, de dima, de iron De tudo, né, de erite, lápis azul, redstone Sei lá Mentira Tipo, só os de ataque mesmo Redstone, lápis azul e... É... Esmeralda não são minérios Tipo assim, são minérios Mas a esmeralda é basicamente pra você comprar com o villager, né E a redstone é pra você fazer as paradas muito loucas Que eu admiro muito quem faz, viu É muito top mesmo E o lápis azul serve pra você encantar os itens Mas, se tivesse os arcos deles também Ia ser muito legal, muito top, né Mas é isso, pessoal Vou ficando esse vídeo por aqui Deixa o like, se inscreve no canal 4 vídeos por dia 11 da manhã, 11h, 24h, 7h Falou, zi, tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né Muito obrigado a todo mundo que assistiu Me assiste o seu like aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau